Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, F, G, Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, F, G Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Now I know my ABCs, next time won't you sing with me! Now I know my ABCs, next time won't you sing with me! Next time won't you sing with me! Next time won't you sing with me! Olá, mili amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, mili beijos! I, I Abreza, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça,โmbro, gelipé Ís and e's and e's E aí E aí E aí Você já conhece as novas playlists da Gira Millie? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas. Tem diversos tipos de playlists. As longas pra viagem, as mais animadas pra festa de aniversário e tem até as mais calmas, com historinhas para a hora de dormir. Diversão garantida é com a Gira Millie. Millie Millie beijos pra você! Gira Millie no safari Tira Millie no safari E no safari tinha um leão O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Gira Millie no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O Juba corriga pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira Millie no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante, ia, ia, ô O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo, ia, ia, ô A thai nadava pra cá, a thai nadava pra lá A thai nadava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha no safari, ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca, ia, ia, ô A nina pulava pra cá, a nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo, ia, ia, ô O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado, ia, ia, ô Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, 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 motorista Olha o poste, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção! Atenção! Vai bater! Vai bater! Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili beijos pra você! Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixinha Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixinha Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é! A CIDADE NO BRASIL